Música Oração pesada e temida para ele te ligar agora desesperado de amor Salve minha pomba gira as sete saias Rainha gloriosa da beleza e da sedução Rainha do arrastão Que traz consigo toda a sua falange Neste exato momento de peito aberto aqui estou Para que tu possa ver todo o mal que fulano fez com meu coração E diante da situação que eu me encontro nesse exato momento Eu chamo teu nome três vezes Sete saias, sete saias, sete saias Eu conheço a tua força e sei que você vai vir me ajudar Pela força das sete saias e pelo feitiço que ela carrega em seu olhar Que maltrate o coração de fulano E que não tenha pena Pois ele não teve pena do meu E que só pare quando ele vier me procurar Que ele chore dia e noite igual uma criança E gaste todas as suas lágrimas caindo em uma crise de pânico De medo, de medo, de desespero Que só vai passar quando ele for meu Somente meu e de mais ninguém Minha pomba gira sete saias Que foi coroada na magia branca e negra Como rainha do arrastão Por ser poderosa e infalível nas suas magias E por sempre dominar e enfeitiçar os mais brutos corações Seja aquele coração cheio de amor Mas por algum motivo se afastou Ou até mesmo aqueles que estão cheios de raiva e rancor Que nunca sentiram nada e nunca sequer amaram Seja como for O teu poder sempre há de reinar E quem estava longe Ou mesmo perto Se encontrava distante Com o teu poder Tu sempre faz um coração voltar Sete saias Rainha pomba gira De fé e de poder Hoje venho em busca Da sua ajuda E tenho a mais pura certeza De que fulano Vai vir me procurar Ainda hoje E o seu amor Ele vai me oferecer Salve minha pomba gira sete saias Faz assim Vai buscar quem está longe E sem demora Traga ele para mim Seu nome Que venha feito louco Desesperado Me desejando Me desejando e implorando Minha atenção Que não suporte a distância E que venha ainda hoje Me entregar o seu coração Que chore e lamente Por tudo que está me fazendo passar Que o seu sofrimento Seja dobrado E que ainda hoje Não aguente a dor E venha me procurar Um solavanco sentirá em seu peito E os seus pensamentos irão tirar sua atenção Meu nome Meu nome Seu nome Sairá de sua boca E o amor dominará o seu coração Tu fulano Há de me querer Há de me querer Hoje mesmo desejará vir me ver E não terá paz e nem sossego Enquanto não ouvir minha voz Pelas forças do reino da alta magia Que governam o mais puro amor Sobre o teu coração fulano Eu terei o domínio E farei hoje mesmo Ele me amar Seja como for Não terei pena Do seu sofrimento fulano Nem da dor Que eu Seu nome Ei de causar Mas farei com que você sofra E pense Vinte e quatro horas Em nós dois juntos Até não suportar E vir me procurar Estou pedindo O vosso auxílio Minha rainha Pomba gira Sete saias Para que use Seus poderes Para mexer No coração De fulano E fazê-lo Se apaixonar Por mim Quebre o orgulho Dele E mostre Que eu sou A pessoa certa E definitiva Para ele E que nós dois Devemos Ficar juntos Faça com que Seu coração Amoleça E se abra Para o amor Para que esteja Pronto Para amar E viver Uma paixão Intensa Coloque Minha imagem Em sua mente Para que ele Se encante Com a minha Beleza E que se dê Conta De que existe Uma mulher Disposta A viver Do seu lado E ser sua Companheira Amando Intensamente Vai Minha rainha Com sua Falange E sacode Vira e revira Os pensamentos De fulano Se ele Estiver Em pé Que se sente Porque quem Está falando E mandando Sou eu Em nome Da pomba Gira Sete Saias A partir De hoje Sempre Quando eu Mandar Ele vai Obedecer Ao ponto Dele Enlouquecer De amor Por mim Seu nome E fará Tudo Que eu Quiser Minha Rainha E gloriosa Sete Saias Eu Confio No teu Poder E sei Que já Está Soprando No ouvido De fulano Meu nome Deixando Ele Impaciente Perturbado E louco De tanto Pensar Em mim Seu nome Se ele Estiver Com alguém Que saia Correndo Gritando Para os Quatro Cantos Do mundo O meu Nome Seu nome Para que Todos Possam Ouvir E ficar Sabendo Que ele Tem dona E sua Dona Sou eu Seu nome Minha Pomba Gira Sete Saias Tira De nossos Caminhos Tudo Que não Contribui Para nossa Relação Para que Não Possa Nos Atrapalhar E contribuir Para o Fim Da nossa União Que Fulano Seja Fiel E não Sinta Jamais Vontade De me Trair Que Me jure Amor Eterno E seus Desejos E suas Vontades Sejam Voltados Somente Somente Para Mim Seu Nome Que Nunca Mais Possa Se Sentir Tentado Atraído Ou Apaixonado Por Alguém Que Não Seja Eu Seu Nome E se Já Estiver Me Traindo Que Seja Tirado Da Sua Vida Essa Outra Pessoa E que Ele Nunca Consiga Se Envolver Com Mais Ninguém Se Ele Estiver Com Alguém Nesse Exato Momento Faça Ele Passar Vergonha Ao Ponto De Ele Ser Humilhado E Nunca Mais Queira Saber Dessa Pessoa Ou De Outra Pessoa E Venha Correndo Para Mim Seu Nome Que Fulano Só Sinta Amor Por Mim Desejo Tesão Excitação E Só Consiga Dar E Receber Prazer Comigo Seu Nome Que A Rainha Pomba Gira Sete Saias Não Espere Fulano Se Decidir Vá Até Onde Ele Está Nesse Momento E Traga Ele Amarrado E Acorrentado Para Junto De Mim Seu Nome Que A Partir De Hoje Se Alguém Entrar Em Nosso Caminho Ou Em Nosso Relacionamento Quem Vai Tomar A Frente Será Sete Saias Afastando Para Bem Longe Qualquer Pessoa Que Tente Separar Fulano De Mim Que Minha Rainha Pomba Gira Sete Saias Amarre Fulano Tão Bem Amarrado A Mim Que Nenhuma Magia Consiga Desfazer Essa Amarração Pela Tua Força E O Feitiço Que Tu Carrega Em Teu Olhar Que Fulano Rasteje Imediatamente Até Os Meus Pés Que Chorando Soluçando E Implorando Me Peça Para Que Nunca Mais Eu Possa Lhe Deixar Faça Com Que Fulano Não Consiga Parar De Pensar Em Mim E Sinta Muita Vontade De Me Procurar Para Ficar Comigo Que Ele Sinta Muito Desejo Por Mim Assim Como Eu Sinto Muito Desejo Por Ele Que Ele Sinta Uma Vontade Incontrolável De Me Abraçar De Me Beijar E Fazer Amor Comigo Que Ele Não Resista A Essa Vontade E Venha Me Procurar Logo Para Podermos Ficar Juntos E Desfrutar Do Amor Laroye Pombagira Sete Saias Me Ajude Você Que Sofreu Pelo Amor De Um Homem Que Amava Muito Eu Te Peço Assim Gira Vai Mulher Gira Gira Ao Meu Favor Trazendo Para Mim Rapidamente Hoje Hoje Agora Agora Ainda Nesta Semana Fulano Bem Apaixonado Manso Submisso Fazendo 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 Tudo Que Eu Desejo E Me Amando Muito Com Muito Carinho Que Fulano Venha Para Mim E Fique Definitivamente Nos Meus Braços Como Meu Amor Eterno E Legítimo Amante Perfeito Que Ame Única E Exclusivamente A Mim Seu Nome Para Que Eu Seja Sua Única Mulher E Amor Fazendo Me Muito Feliz Com Seu Carinho Amizade Dedicação Lealdade E Fidelidade Para Comigo Não Conseguindo Nunca Mais Olhar Falar Ou Ficar Com Nenhuma Outra Pessoa Pois Seus Olhos Pensamentos E Sentidos Estarão Somente Em Mim Seu Nome Sentindo-se Bem E Feliz Somente Ao Meu Lado Que Sinta Minha Falta E Venha Ao Meu Encontro E Me Peça Para Que Eu Nunca O Abandone Ó Poderosa Pombagira Sete Saias Eu Vos Invoco E Suplico Que Fulano Sinta Uma Paixão Imensa Somente Por Mim E Não Consiga Parar De Pensar Em Nós Dois Juntos Namorando Ficando Nos Divertindo Juntos Para Sempre Que Que Afaste De Vez De Todas As Mulheres E Homens Que Podem Influenciar Negativamente O Nosso Relacionamento Que Fulano Não Resista E Não Escape Da Força Do Seu Encanto Minha Rainha Sete Saias E Venha Ao Meu Encontro Que Venha Até A Mim Para Ficar Comigo Definitivamente Nunca Mais Ir Embora Se Ele Tentar Resistir Não Permita Faça Ele Sofrer E Padecer Longe De Mim Que Seu Corpo Não Funcione Bem Enquanto Não Vier Ao Meu Encontro Para Se Declarar Para Mim E Dizer Que Me Ama E Que Quer Ficar Comigo Para Sempre Minha Pomba Gira Sete Saias Na Minha Vida Tu Sempre Será Querida Lembrada E Exaltada Como A Rainha Do Arrastão Por Me Ajudar Nessa Hora Me Trazendo De Volta Aquele Que Sempre Desejei O Coração Muito Obrigada Minha Pomba Gira Tu És Mulher E Rainha Deus Do Amor Salve Minha Dona Sete Saias Sempre Te Levarei Onde Quer Que Eu Vá Amém Você Pode Fazer Com Que Essa Oração Chegue A Mais Pessoas Curta O Vídeo Se Inscreva No Canal Ative O Sininho E Compartilhe Com Seus Amigos E Familiares Você Também Pode Nos Ajudar A Manter O Canal Ativo Fazendo Uma Doação Por PIX Ou Depósito Bancário De Qualquer Valor As Informações Estão Na Descrição Do Vídeo A Do